Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos conversar sobre o super chá. Eu compartilhei aqui no canal há 10 dias atrás, há 10 dias atrás, quando eu comecei a tomar o chá, quando ele chegou aqui em casa, esse chá. Quem vende é uma amiga, a Alexia. Eu vou colocar o contato dela aqui embaixo, se você quiser. Não, chá agora não. Se você quiser também começar a tomar. Eu tinha ouvido muito falar, todo mundo falando sobre esse chá, mas hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência. Ele é para ser tomado em 15 dias. Eu acho que eu usei a colher grande. A colher é normal, mas eu acho que eu botei muito chá. Tá. Porque o meu terminou em 10 dias. Então eu vou contar a minha experiência nesses 10 dias. Vamos, para iniciar, falar sobre o chá. Para que serve? Não, filho, agora não. Tem essas interrupções, mas é natural, né? Eu não consigo, eu não consigo. E olha que faz tempo que eu tenho que gravar. Mas tem que ter a participação do ruído, né? Então, sobre o chá. Para que que serve? Eu coloquei aqui uma colinha porque eu queria falar direitinho. Ele tem a ação detox. Ele desintoxica o organismo, ele faz uma limpeza. É por isso que ele é muito conhecido como o chá que dá diarreia, né? Que faz aquela limpeza porque realmente ele é um chá detox. Aí ele acelera o metabolismo, controla a pressão arterial, controla a ansiedade, ele é diurético e digestivo. E essas são as instruções que vem no chá, né? Que a gente tem aqui, observando, esse sachê que vem cheio de chá. Eu vou procurar aqui nas minhas imagens o dia que eu abri, para eu colocar aqui do ladinho, para você ver as ervas que vem dentro. E são 10 dias de uso aqui. Eu tomei 10 dias, mas dizem que o correto. Eu assisti outros vídeos que as pessoas tomaram por 15 dias. E o que é que eu senti? É, então, eu ouvi várias pessoas dizendo que teve dor de barriga, que teve diarreia, que teve dor de cabeça, vários sintomas. O que eu entendo é que cada pessoa vai ter uma sensação diferente. Cada pessoa vai se sentir de forma diferente. Não vai ser igual comigo. O Berg? O Berg? O Berg brigou? 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 O Berg é o meu outro filho, que tem 12 anos. Que tá tentando me ajudar, mas não tá dando certo. Quer assistir? Peça o Berg, por favor, para assistir. Então, amiga, ou amiga, não sei. Vamos continuar. Perdi o fio da meada. Meu Deus do céu, eu não vou parar esse vídeo não. Vai ser esse mesmo. Vamos lá, continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Vamos lá. Então, dos 10 dias que eu tomei, o que eu senti no início foi nada. Eu não senti nada no começo. Eu até achei estranho. Eu até perguntei para a Alexa. Amiga, tá certo? Eu não tô sentindo nada de diferente. Não tive diarreia, não tive dor de barriga. Eu tava esperando... Gente, assim, ó, pra falar a verdade, no primeiro dia que eu tomei, eu fiquei, assim, esperando o pior. Porque eu ouvi tanta coisa ruim que eu fiquei esperando o pior acontecer. Não, vou ficar em casa. Eu já não saio de casa, né? Eu vou esperar o pior aqui. Vai, eu vou me derramar, né? E não aconteceu nada. Tomei direitinho. É, linda. As instruções dele é pra você tomar depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço. Tem um horário direitinho. Quando você for comprar, você se informa com a pessoa que vai lhe vender. Eu tô tomando desse jeito. Depois do café, antes do almoço, depois do almoço e até as 6 horas da noite. Tipo assim, é pra tomar de 4 em 4 horas. Pra fazer o chá, tem a medida direitinho aqui no pacote. É 1 litro de água pra 2 colheres de chá. Você coloca a água pra ferver. Quando essa água ferver, você apaga o fogo, coloca as 2 colheres de ervas, tampa e deixa por 15 minutos. Foi isso que eu fiz durante os 10 dias. E a primeira semana, eu não senti nada. Nada, 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 nada. A partir da segunda semana, eu comecei a sentir realmente o meu estômago trabalhar, assim, com mais, sabe? Eu sentia realmente que eu comia e aquela digestão era feita mais rápido. E, assim, eu tive realmente, né, aquela descida mais rasa. Mas, assim, dor, sabe, desesperadora. Eu não senti. Uma coisa que eu notei desde quando eu comecei a tomar, que eu digo, não senti nada, não senti nada de ruim. Mas uma coisa boa que eu notei que aconteceu foi o meu sono. Eu sou uma pessoa que tem a mente muito acelerada. Eu penso muita coisa. Então, na hora de dormir, eu demoro a dormir. Porque eu fico pensando, tendo plano, tendo... Eu fico pensando nos vídeos, nos temas, num texto que eu li, num filme que eu assisti. E nisso eu demoro muito a dormir. E eu percebi que esse chá realmente relaxou. Me relaxou. Me deixou mais relax, sabe? Eu deito e durmo. E isso era muito difícil. Eu ficava deitada e rolando na cama. E a minha cabeça não parava de funcionar. Depois que eu comecei a tomar esse chá, o meu sono tá muito mais leve. Muito mais tranquilo. Esses dias, a minha filha disse que me acordou. Me chamou e eu não ouvi. E o meu sono é super leve. Tipo assim, se caiu uma coisa no chão, eu acordo. E ela disse que me chamou várias vezes e eu não acordei. Ou seja, realmente, eu dormi, descansei. E isso faz parte da saúde da gente. Quando a gente não dorme bem, o nosso corpo não funciona bem. Então, se o seu problema é com insônia, não que eu tenha insônia. Eu durmo, tipo assim, eu demoro a dormir. Mas eu durmo bem. E agora, depois do chá, eu passei até a minha... Eu percebi que a minha mente relaxa mais rápido. Não demoro tanto tempo pra dormir quando eu deito. Então, isso foi maravilhoso pra mim. No peso, eu não me pesei, nem quando eu comecei. Eu não tenho essa... 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 Neura, sabe? De ficar me pesando. Porque eu acho que me atrapalha. Eu já tentei outras vezes fazer esse trabalho. Eu já perdi peso, né? Se você é novo aqui no canal. Eu já perdi 13 quilos há um tempo atrás. Antes de eu engravidar do meu bebê. Meu último filho. Depois que ele nasceu, eu perdi de novo os 13 quilos. E, ô Luíde, engordei de novo esse peso. Então, hoje, eu tô em média a 80 quilos, 78. Eu fico nessa balança aí. E eu quero chegar aos 65. Minha amiga, me perdoe, mas eu preciso terminar esse vídeo. Eu não vou cancelar. Porque se eu cancelar, eu tenho que gravar a louça. Eu tenho que fazer comida. E eu não consigo gravar mais hoje. Mas essa é a minha realidade, tá, amiga? Eu tô falando sobre o chá. E tem menino que não se aquieta. Me perdoe se você se incomodou. E esse foi o vídeo, né? Fez efeito em mim? Fez efeito. Sobre o peso, eu vou deixar no final aqui desse vídeo. Um videozinho que eu gravei. Antes de começar a tomar o chá. E hoje, depois de 10 dias. Pra você ter uma ideia de como tá a minha barriga, né? Porque a gente vê logo pela barriga. E pelo pescoço também. Agora eu vou começar a outra etapa, né? Que é essa daqui. Que é o limfe chá. Que esse aqui é pra secar. Esse aqui é... O primeiro que caiu aqui no chão era pra limpar o organismo. Esse aqui é pra desinchar. E esse aqui eu vou começar a outra. Sei lá, ficou sem memória. Vou compartilhando com você nos vlogs. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Pra você ver como é que tá sendo. Eu faço vídeo durante o vlog mostrando como eu faço o chá. Se eu sentir alguma coisa, eu vou contar nos vlogs. Esse aqui vai ser um vídeo mais de... Tipo de diário. Depois de 10 dias, eu volto aqui quando eu terminar esse. Pra contar e pra mostrar o peso que eu vou estar. Se eu perder alguma coisa. Se eu tiver algum sintoma, eu vou contando pra você durante os vlogs. E faço um geral, como esse aqui. Daqui a 10 ou 15 dias. Quando esse pacote terminar. Depois que esse pacote terminar. Tem outro pacote, né? Que é um trabalho. São 3 etapas. Terminei a primeira. E agora eu vou começar a segunda. Eu espero que esse vídeo tenha te feito entender. Peço perdão pela bagunça. Que aconteceu a maioria do vídeo. E eu estou por aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Comenta aqui embaixo. Que eu vou te responder. E vou deixar o contato da Alexa. Pra você entrar em contato com ela. Se você quer usar o produto. Ou quer trabalhar junto com ela. No grupo dela de Maravilha da Pé. Ô meu filho. É amiga. É desse jeito que a minha vida é. Respira fundo e segue em frente. Faz parte do processo, né? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Alguém diz assim. Amiga, eu tenho muita paciência. Mulher, essa paciência não é minha. É de Deus. Beijo. Deus te abençoe. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Feliz dia das crianças. Hoje é dia 12. Então esse vídeo teve a participação especial. Do nome de Rubem Pimentinha. Aperta. Aperta. Aperta.